O destino transformou Sabra e Sabrina em amigas de infância. Mas muita água leva a passar debaixo dessa ponte em Sabrina, os diamantes não são para comer. No capítulo anterior, Sabrina perdoou Sabra, resolveu dar uma de gênio da garrafa e realizou seu maior desejo. Sabrina, os diamantes não são para comer. Ser uma bailarina, você será uma bailarina. Eu pagarei os seus estudos. Você terá os melhores professores do mundo. Vencerá concurso, Sabra. Eu subornarei os juízes em pouco tempo. Toda a Europa estará nos pés. Sabra, Sabra. Você será a moça mais feliz do mundo. A moça brinda. Viu como foi bom ter morrido toda a sua família? A mais querida que vem para o bairro. Mas essa sua protegida, Sabrina, transformou-se numa mulher e tanto. Sabra? Sabra? Uhum. Ora, Emil, Sabra é apenas uma garota ingênua. Ainda falta muito para que ela se transforme numa mulher como... Como você? Oh, Emil, sempre um cavaleiro, hein? Impediu-me de parecer presunçosa dizendo o que eu ia dizer... E ao mesmo tempo disse o que eu queria ouvir. Emil, Emil. Mal posso esperar o dia de nosso casamento. Será o seu quarto ou quinto casamento? Quem está contando, Emil? Será certamente o último. Me diga... Sabra. Ela morará conosco. Mas é claro. Nós duas somos inseparáveis. A não ser que você tenha alguma objeção. Não, não. Nenhuma objeção. Oh, Emil, Emil. Quais são as intenções de Emil? Isso você só vai saber amanhã no próximo capítulo de... Sabrina. Os diamantes não são para comer.